Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo, segundo vídeo do dia se eu não me engano Hoje teve menos vídeo pra vocês aí devido a correria aqui na loja, comentei um pouco no vídeo anterior a esse, beleza? Fiz algumas vendas grandes, teve uma correria, uma demanda maior hoje na loja, mesmo sendo terça-feira Hoje foi uma terça-feira de muito movimento, tá? Que vendeu muito bem Só tenho a agradecer por isso, tá? É, rapaziada, e esse vídeo, eu queria comentar algo com vocês que eu achei bem legal É, da parte da pessoa, não é nem pela minha atitude É mais porque eu quero mostrar pra vocês que existe parceria nesse mundo das bebidas Que o pessoal acha que só porque abriu um depósito perto de você, ele é seu concorrente Só que não, família É, eu vejo as pessoas que estão abrindo o distribuidor, que me acompanham Como mais do que um concorrente, né? Um amigo que se você se der bem com essa pessoa, vocês vão ter preços iguais Vocês vão só disputar pelo cliente, entendeu? Você não vai precisar ficar abaixando o valor de mercadoria É, pra disputar com outra loja Ano passado eu abri um depósito aqui perto, aqui da região De uma pessoa que eu não sei se ele acompanha o canal, mas eu acho que acompanha E no começo ele me mandou mensagem, pediu preço de algumas mercadorias Passei pra ele e tudo mais, ele abriu a loja E começou, agora abriu a loja, a loja tá um pouquinho maior E como vocês não sabem, a gente tá em lockdown aqui na minha região E as lotéricas, qualquer lugar que você pague conta, não tá funcionando E vocês sabem também que quem, geralmente família, tem conta pra pagar toda segunda-feira E pelo menos eu, eu tenho toda segunda-feira, eu tenho ali minhas contas pra tá pagando Não tenho vergonha disso, é normal pra quem tem distribuidor Então eu preciso tá pagando ali minhas contas toda segunda-feira, tá? Com isso família, eu tenho a vantagem, como eu tenho uma venda um pouco maior Eu tenho a vantagem de vender muito na maquininha e ter um dinheiro em caixa, né rapaziada Pra alguma hora que precisar eu tenho um recurso pra não precisar tá indo na lotérica mais Como eu fiz um vídeo explicando pra vocês como agilizar esse esquema aí De não precisar ficar indo na lotérica, é o que eu faço aqui na loja Eu não vou mais em banco pagar conta, desde quando começou a pandemia Eu pago tudo pelo aplicativo, com dinheiro na conta Eu sei que não é todo mundo que tem essa condição, tá rapaziada? É algo que a gente conseguiu aqui com o tempo E esse colega me mandou uma mensagem na segunda-feira Perguntando se eu poderia tá pagando um boleto pra ele Do grupo Petrópolis, que é a empresa que distribui a Itaipava, a Petra, a Cristal, beleza? Ele mandou uma mensagem pra mim e perguntou Pô Glatis, tudo bem? Você poderia pagar um boleto pra mim e tal de R$2.388? E eu falei pra ele, claro, claro que eu posso Deixa eu só conferir aqui se eu tenho dinheiro na conta Eu conferi, tinha dinheiro na conta Aí eu falei com ele, pô amigo Então, traz o dinheiro até aqui na loja, beleza? Quando você chegar aqui e você encostar o carro Eu pago no aplicativo, você me dá o dinheiro E já era Sai todo mundo feliz, você não vai precisar ir no banco E ele tinha já rodado todos os bancos, tá rapaziada? Ele me falou, mandou mensagem na empresa E é algo que eu não entendo, né? Porque como que decreta o fechamento da lotérica Qualquer meio de recebimento Mas os juros continuam correndo, né família? Porque, por exemplo, se quer fechar a lotérica, essas coisas Tem que cortar o juro, né? Porque, pô, aí a culpa não é nossa A gente quer pagar a conta, mas eles não querem receber E a gente tem que pagar por isso ainda Eu acho completamente errado Ele mandou mensagem pra empresa, falou da situação A empresa falou que não pode fazer nada por ele Que não tem como ela intervir nisso Algo também que eu acho errado, porque era pra ter Então acabou o reu a mim Eu, claro, paguei pra ele Sem sombra de dúvidas Ele trouxe aqui até minha loja Entrou aqui, contamos o dinheiro Ele paguei o boleto pra ele Ele ficou com a conta paga e eu falei pra ele Se ele precisar pagar qualquer coisa Essa semana Até os bancos normalizarem Ele pode vir até mim e me mandar uma mensagem Que eu vou estar pagando pra ele Como eu tenho um recurso Eu ajudo, rapaziada Por mim, eu quero somar Eu quero ser lembrado, né família? No pensamento do cara Eu quero que ele chegue na loja dele E não me veja como um concorrente E me veja como uma pessoa que tá ajudando ele Quando ele precisar Porque na hora que eu precisar dele Se ele for uma pessoa de bom coração Ele vai me ajudar Da mesma forma, quando ele saiu da porta Ele falou Cara, eu sei que eu não Que eu Tipo assim, não posso fazer muita coisa Mas se precisar de alguma coisa Se estiver na minha altura Eu vou te ajudar Então família Eu quero que vocês entendam O propósito desse vídeo Não ache que o concorrente é seu inimigo Eu vejo muita distribuidora com inveja Até da minha distribuidora com inveja Querem imitar as coisas Seja autêntico Seja verdadeiro Porque aí você vai progredir na vida Tá família? Não precisa Querer Achar mal Achar ruim Outra distribuidora Falar mal Eu nunca falei mal Distribuidora de ninguém Trabalho na minha quietinha aqui Não fico criticando ninguém Quando o pessoal vem falar Que na minha distribuidora tá caro E na outra é mais barato Eu simplesmente Mando comprar na outra distribuidora Beleza? Eu não vou ficar falando Que O cara lá Tá fazendo alguma coisa de errado Nunca Quem sou eu pra julgar Beleza? Então Fica mais aí De compartilhar Essa vivência Que eu tive aí Com esse caso Que ocorreu Foi a primeira vez Tá rapaziada Que isso ocorreu De uma pessoa Vim até a gente Pedir pra pagar uma conta É Eu sei que É a necessidade do momento Então Mas Só por ter lembrado da gente É muito massa É muito legal E Cara Não fiz questão nenhuma De estar pagando Tá Lembrando que hoje Hoje Está funcionando normal Beleza? Estava tomando aqui uma Sampier Fazendo fechamento de caixa ali Tudo certinho Usando aqui o sistema Como vocês podem ver aí O sistema bem bacana aí Tudo que eu passo Eu vendo Cigarro Enfrigerante Hoje deu Não consegui passar tudo 100% não Mas deu pra bater legal Beleza? Aqui Deu uma abaixada no cigarro Amanhã eu vou estar repondo O estoque de cigarro Deu um dinheirinho aqui Abaixou Hotmas Caltro tem que colocar ali Mas eu tenho caixa de cigarro Fechada lá atrás É só trazer pra cá Lá pra trás Tem três lobos Tive que estar fechando A loja aí Porque estava chegando Gente pra atender Já estava no horário De se encerrar mesmo O expediente Aproveitei pra estar fechando Tá família? Então ó Aquela dica Que eu sempre dou pra vocês Faça parceria com Com A distribuidora próxima De vocês E com outras Porque assim Além de você Formar um ciclo de amigos Você vai conseguir fornecedor Vai conseguir mercadoria A maioria das mercadorias Que eu tenho Eu compro em outras distribuidoras Como essa daqui Que eu comprei Esse final de semana Que eu mostrei a vocês A garrafinha Gintônica Eu peguei uma caixa Tem um pouco pra lá Eu compro tudo Em outra distribuidora E essa semana mesmo Já vou fazer um pedido Em outra distribuidora Vou comprar mais Vou comprar Absolut Que acabou Vou repor algumas coisas Tá rapaziada Que acabaram Então é assim mesmo Quando eu tenho Uma mercadoria a mais Eu aviso Essas outras distribuidoras Se eles tiverem interesse Eles compram também Tá família? Então é isso Muito obrigado A quem assistiu esse vídeo Eu peço aí Que vocês Me sigam no Instagram Porque lá Eu posto muito conteúdo Vou abrir uma caixinha De perguntas lá Então me sigam lá No Instagram Além disso Se alguém quiser perguntar Alguma coisa Sobre treinamento Vou deixar uma caixinha De perguntas lá hoje Tá? E tá bem próximo Da inauguração Eu vou estar mostrando vocês Tá família? Ó Até o próximo vídeo Instagram é o terceiro link Tá? Deixa um comentário aí Deixa um joinha Que me ajuda demais Tá? Obrigado aí Todo mundo Até o próximo vídeo Um abraço E fui